Alvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, sou nós, uma voz, um carambuco. Você, você não tá vendo que a gente é nové, cabra da fé, nada aí que é cantador, quem foi seu mestre? Capoeira, se planta, lá vem rasteira, é de ladeira, preciso da fé, o senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de coro, uma bata, uma missa, mas suplemento, sentado de som. Africanurul, são os atores, e o corpo não tem, de todo mundo tem que jogar, chega no seu endereço, é só você, é só você aí.